Do jeito, é um menino incrível, eu tenho um carinho e uma satisfação muito grande poder ver ele atuando nesse nível. Eu fui treinador dele na categoria infantil, a gente tinha uma geração muito boa de meninos, tinha o Lincoln também, que era outro menino que acabou jogando a equipe principal do Grêmio, o Darlan, que também hoje compõe a equipe principal, então são meninos que deram, eu fico muito feliz de ter participado numa pequena parcela da formação desses jovens aí, porque o tempo brasileiro precisa de jogadores de alta qualidade e é muito bom ver o Jean atuando nesse nível.